Arbitro Central, Big Bull Os dois se cumprimentando, recebendo as instruções do Arbitro Central Vitor Lotti, Matheus Inácio E vamos para mais uma luta de boxe, vamos ver se teremos mais um nocaute Se teremos mais uma luta da decisão Os dois Matheus Inácio vem soltando bastante sequência de golpes aí Se mostrando bem atento, se mostrando bem agressivo O que está fazendo o Vitor Lotti não entrar um pouco no jogo Mas agora entrou, agora entrou, já deixou dois golpes ali Os dois se estudando ainda, tentando encontrar um pouco a distância Encontrar o time certo Conseguiu entrar e sair Foi falar em entrar e sair Que o Vitor Lotti conseguiu deixar dois bons golpes e saiu Boa sequência de golpes agora Do Matheus Inácio Alguns foram na guarda Alguns acabaram entrando mesmo Mas tudo certo com o Vitor Lotti Vitor Lotti mantém ainda vivo na luta Vem deixando alguns bons golpes Alguns golpes direto passaram no vazio Vitor Lotti agora deixando o jab direto Movimentando bem Está no centro do queijo Um monte de cruzada de direita Na altura do abdômen Matheus Inácio responde na mesma Nossa, mal do Matheus Inácio Passa no vazio Dez segundos finais Vai terminar o primeiro round Os dois vieram com tudo Vieram para cima Vitor Lotti vem para fechar agora Dá a blitz final Vai acabar o round Os dois Os dois se estudando bem Fim de primeiro round Vitor Lotti Matheus Inácio Mendes O round bem movimentado Vitor Lotti Deu uma blitz na final Fim do intervalo Vamos agora para o segundo round Matheus Inácio contra Vitor Lotti Vitor Lotti de 18 anos Os dois lutadores bem inteiros aí para esse segundo round Vem golpeando aí Jab direto do Vitor Já começou tomando atitude Já vem deixando o cruzado De direita agora Vem para uma blitz agora Matheus Inácio Matheus Inácio vem para a blitz Vem e sentou na sequência Deixou na sequência De golpes de direita Vendo com cruzado Com gancho Vem com tudo Os dois se estudando bastante Matheus Acabando deixando Alguns golpes passando vazio Bom cruzado de direita Do Vitor Os dois vão para o clinch Agora Um momento de segurança Dos dois Para dar aquela respirada Dar aquela descansada Big Bowl autoriza novamente Os dois cumprimentam Vitor vem deixando Um cruzado de esquerda Um golpe na linha Da cintura agora Entrou em cheio Mas não sentiu Matheus Inácio Matheus Inácio Vem mantendo Bom Boa sequência do Vitor Matheus responde Na mesma pedra Sensacional A postura e a atitude Dos dois Nessa luz Dos dois Vendo para cima Com tudo Enfim Vai 10 segundos Os dois aumentam o ritmo Vamos ver se vamos ter Alguma coisa Nessa reta final Fim De segundo round Os dois seguraram um pouco Nessa final No primeiro round O Vitor Lotti Deu uma blitz Mas dessa vez Deu uma segurada Porque tem aí No terceiro round Tem mais dois minutos De luta Árbitro Central Big Bull dando as últimas Instruções Para o terceiro round Matheus Inácio Mendes Vitor Lotti Vamos ver o que o terceiro round Nos reserva Vitor Lotti Vem no Jebiano Movimentando bastante Movimentos laterais Acertou um bom golpe Bom cruzado de esquerda E de direita Do Vitor Lotti Mas Matheus Inácio Não deixa barato E já responde na mesma pedra Deixa um Jeb agora Para finalizar Sensacional Vão cruzado de esquerda E de direita Do Vitor Lotti Mas Matheus Inácio Também não deixa barato A luta agora Começa a aumentar Um pouco o ritmo Os dois sendo um pouco Mais agressivos Para tentar garantir O terceiro round E talvez É uma luta Vamos ver o que os árbitros Da equipe Fight 1 Viram Mas o clima É bem intenso Agora Vitor Lotti Os dois aumentaram o ritmo Agora Big Bull Pede para separar Para vir para o centro Do queijo Porque não pode parar Vitor Lotti Os dois entregaram tudo de si Parabéns E vamos ao vencedor E por decisão Dividida O vencedor É do Córreo Azul Para vir para o centro De habt trama Dinéstor Cinem O vencedor Obrigado.